Deixe de lá, desça em baixo astral Lê a cabeça em frente ao mal Que agindo assim será vital Vá no seu coração É que cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Entendi que mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem tua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor E assim se ocorrerá Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merece Não estou dando e defendendo O meu conselho é pra te ver Feliz Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merece Não estou dando e nem vendendo Como as irmãs existem O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz Feliz O sentimento que eu sepultei Foi desamor Sofri Confesso que chorei Foi bom só de você Pra reabrir o meu coração E me induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou enfim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Uma vida toda de bem Que a lua Que a lua Vem a nos iluminar E só para nos aquecer Pois quando a brisa Tua manhã chinar Espirar Fortalecer Ainda mais A união Vou sonhar Então Que a lua Que a lua E só para nos aquecer Pois quando a brisa Da manhã chegar Que irá acontecer Ainda mais A união Vou sonhar Então Vou sonhar Então Vou sonhar Então Dormigo Quero te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Estar a tua Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido E tem razão Fala teu rosto Tudo bem Chega mais perto de mim Faça de conta Que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Se tudo você tem melhor Pior é te perder Amor 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 Gostei, gostei, me seduziu O teu olhar que me faz sentido Encontra-me Será você a cura Pra essa dor Desagradar Meu coração só cura E me dão a cura pros meus olhos Me deixe no traço E não me deixe em paz Sou a sua doença Você me cura A razão do meu viver De quem não procura Agora que é na hora E quero ouvir da voz O quanto assustar E todo abraçais É esse meu poder e você vir Pra nós é isso Eu te levantei o que eu sempre quis Pra nós Podemos sorrir Cada manhã nos empreende Andar Nessa coisa de velho Sentida por nós O lado Sabe o que nós Sabe o que existe Quem pode Força do nosso bagulho Foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força do nosso pacote Que o samba se faz, o janeiro vacavo Nos nossos santos e aves, o manjo liberta A garganta do povo, as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor Eterno reduto de paz, nascentes das joias Versões do amor, as de pouco lado Nosso chão, é o povo quem produz O show é a sua direção É o povo quem produz o show é a sua direção É o povo quem produz o show é a sua direção Nosso chão, é o povo quem produz o show é a sua direção É o povo quem produz o show é a sua direção É o corpo que muda o sonho e a sua direção Pra se dizer que a emoção Vem em liberação Mas o coração pode me deixar Eu não sei a alguém só mais O amor se mata a solidão Se torna mais veloz Me amará A noite morava Mas o coração pode me acelerar Para lá, manda amor Assim será A beleza do amor É uma certeza E a verdade E que nem Se pegue no canto A procura de um outro Do fim De uma vida E se disse como hoje Será outra pera ou realidade Que ele está com a vida Que se ameace Será outra pera ou realidade Que ele está com a vida Se é pra tocar samba Pra lembrar desse aqui E tem umas das letras mais bonitas De todas que eu já ouvi Então não tem como tocar essa música aqui Você já não quer mais amar Sei como tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar a solução Amigo não vá se entregar Eu sei que tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe este pago afundar Eta vida Eta vida É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao branco surir Gritando uma raçosa Eta vida Eta vida Eta vida Eta vida Eta vida A gente assumir A gente chama A gente abre o coração A gente abre o coração Eta vida Eta vida Eu sei que tá ruim de aguentar Eu sei que tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe este pago afundar Eta vida Eta vida Eta vida A gente ri A gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida Eta vida Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo eu saia da cama na ponta do pé Só te chamava a tarde e sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito, salada de fruta Suco de mamão No almoço, na fila milhão Com arroz, alagrego, batata, conada O venhão do bom Jantar era mesmo, fatura do almoço É da tinha opção É, mas deu mole, ela dispensou você Chegou em casa outra vez doidão Brigou com a nega sem razão Quis comer arroz doce com o que a água Botou o sal na batida de limão Pela vaga o macaco Banana pro boca, osso pro gato Sardinha é o cachorro, gachaça pro papo Entrou no chuveiro de terra e sapato Não queria papo Foi lá no morão Pegou três oitão Deu tiro na mão do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desamar Foi pra rua de novo Entrou no velório, pulando a janela Chegou o defunto, apagou a vela Cantou, viu uma mulher em favela Deu um beijo nela O bicho pegou, a presa chegou O coitão voa em cana entrou E ela não te quer mais Foi pra rua de novo Prova o outro, pulando a janela Chegou o defunto, apagou a vela Cantou a viúva, mulher em favela Deu um beijo nela Ela não te quer mais O efeito Aquilo que era mulher Aquilo que era mulher Eu acho que essa aqui O pessoal lá em casa não sabe Eu acho que essa aqui O pessoal lá em casa não sabe Deixa eu prestar atenção Baby O teu choro já não toca Meu bando lhe riu Diz que vira mais sufoca Se eu e o rão Abrocharam-se as cordas Assim desafina Envolvendo as rimas Na nossa canção Se hoje somos fã da morta Metais Em surgida Fechada a cortina Fazer o sol Se os direitos não se encontram mais O sol O sol esferdo em emoção Se acabou o lugar Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma só nota Já não se esgota O choro é de arrasão Mas iremos achar o tom O acorde colhido só E fazer com que fique bom Outra vez O nosso andar A gente vai ser feliz Borda-nos outra vez No ar Contigo Nós iremos até Paris Arrasado Ele chegou Ele chegou Todo mundo que hoje diz Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar No ar Agradecer mais uma vez O governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Obrigado pela moral Tá bom? Esse momento tão difícil Vocês vêm ajudando a gente Tá bom? Muito obrigado mesmo de coração Verdade Use máscara também Isso Segue a gente na rede social Tá bom gente? Arroba oficial Grupo Agodeou Lá no Facebook também tá Grupo Agodeou Use máscara tá bom? Álcool em gel Lave bem aí irmãos Vamos embora Mantenha o distanciamento social né? Muito importante né cara? Verdade Nunca pensei que você me deixaria desse jeito Sem duro Sem duro em direito Imaginei Que fosse passatempo Porque é uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior É um sentimento maior Te amo como nunca tem ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo Eu nunca pensei que você me deixaria desse jeito Eu nunca pensei que você me deixaria desse jeito Mas meu coração me deixaria desse jeito Mas meu coração me enganou Se quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se eu morrer Se eu morrer De coração Enlouquecer Numa paixão Quando a gente ficou Tive tempo pra dizer Quanto o amor existe Em mim Vejo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente trouxe amor Enquanto a nossa música tocar Me procure nos teus sonhos Estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver Se envolver De coração Enlouquecer Numa paixão Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Em enlouquecer Nada que você venha a falar Vai curar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Hoje eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar De bajular O que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Basta querer confiar Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar De bajular O que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Basta em você Basta querer confiar Basta querer confiar O sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai ser também A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando nos outros nós vamos além Lágrimas da vitória Sempre na derrota honora É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faço parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem respirar Tando em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em mão É se dar sem respirar Tando em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Pra estender a mão Não fala nada Deixa tudo assim por mim Não me importo Se nós não somos bem assim Não não É tudo real Mas vem a gente tirar E assim não faz Assim não Assim não E faz Eu te recriei Só pro meu prazer 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 Vem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há Mas já não há caminhos Pra voltar O que que as brigas fez com a nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque O teu dever já deu o maior prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem de casa Vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo Pensando Sobro meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija Vem invisível Me abasa devagar Me peça Me beijo Sente no teu corpo Pensando Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz me esquecer Bem que sim Esse é o Grupo Pagodeou pra vocês, tá bom, gente? Mais uma live Fique por dentro da nossa agenda Segue a gente nas redes sociais Arroba oficial Grupo Pagodeou Toda sexta É isso aí, gente Realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará, tá bom, gente? Fique à vontade, gente, pra seguir a gente lá nas redes sociais, beleza? Dança com a gente, bora lá Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro e cantar Salagado, 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 salagado E namorando na cozinha com o feijão no fogo ao ponto de nos insidiar Eu tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz nesse mundo Gasta acreditar, meu sentimento é profundo Não vai ver, razão de viver Tá bolada em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então manda pra mim Que eu tô querendo saciar nessa vontade louca Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro e cantar Salagado, 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 salagado E namorando na cozinha com o feijão no fogo ao ponto de nos insidiar Eu lembro da gente Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro e cantar Deixa alagado, salagado, salagado Deixa alagado, salagado, salagado E namorando na cozinha com o feijão no fogo ao ponto de nos insidiar Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Eu tô doente de saudade Tanta condição Tanta liberdade Tanta exaração Tanta falsidade Eu tô doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Noite, farra, madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Mas eu preciso perder Pra aprender A valorizar Minha datinha Eu precisa entender Não se negue Laca jamais Minha datinha 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 Minha das 가는 Minha datinha Minha datinha Preciso entender Não se leve, não se leve lá na jama Coração brinado não pega feitiço O amor constrói a força da paixão Não vai incomodar, mas não liga no peço Não escute os confoqueiros de botão Mas daqui da linha aos trancos e barrancos Tanta coisa que a gente superou O tesouro bem maior que conquistamos É uma quantidade imensa de amor Mas tem gente que não pode Ver ninguém feliz que sofre Sofre gente que não pode Ver ninguém feliz Porque sofre Deixa essa gente falar Ninguém vai meter a mulher Em briga de marido e mulher Deixa essa gente falar Em briga de marido e mulher Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que tivemos Num só momento deixou de existir Entendi Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim podia enxergar O que tava tão perto Eu feito um bobo Nem percebi Que na vida hoje Tem que aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã antes chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos e um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso iria ser fatal Eu não sei se o amanhã antes chegar Um piscar de olhos e um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso iria ser fatal E cheia de mania Toda tendosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Não me ajude a segurar Essa vaga é gostar de você A segurar Essa vaga é gostar de você Se eu tô na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha a porta Não me ajude a segurar Essa vaga é gostar de você Essa vaga é gostar de você Diga-diga-diga-diga Diga-diga-diga Oi-diga-diga-diga Obrigado mais uma vez a oportunidade de mostrar nosso trabalho aqui. Agradecer também nossos amigos do Grupo Pagodio que sempre estão apoiando a gente. Obrigado mesmo de coração. Segue a gente nas redes sociais lá, tá bom? Arruba oficial Grupo Pagodio. Não esquece também de usar máscara, tá bom? Álcool em gel. Lave bem as mãos e mantém o estacionamento, tá bom? É isso aí. Mais uma vez Grupo Pagodio por aqui pra vocês. Lembrando que essa live aqui é a realização do Governo do Estado através da Fundação do Toral do Pará. Isso mesmo, bem lembrado. Canal Pará Pai Dego, né? É isso aí. Verdade. Segue o canal também, né? Com certeza. Curte lá, tem várias lives, várias bandas interessantes pra vocês. Tem Messina também, pô, lá. Insério que é bom esse Messina aí. Tem banda hits. Chega lá. Banda hits é... Ativa o sininho. É, fica por dentro também. Compartilha a live também, né? Pros amigos, pô. É isso, verdade. Espalha aí a música, dá uma moral Pagodio, canal Pará Pai Dego. 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 E eu não sou o culpado do rei Se o seu novo amor tem pavão no passado Comprei daniza de cera, perto de mim importado Tem molho no meu cabelo, fiz o piso e se voltaram Mas você se casou e eu não fico brincado Mas você se casou, vem Maurício, eu não fico brincado Se o seu novo amor Layalaya, layalaya 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 Aquela boca sem dente que eu beijava Que já demorou Já excede vida toda Aquela roupa velha que você usava Hoje é pra te chamar seu bander... Bander... Retomaram o barraco, comprei geladeira E perdi-se de você, e você Entrada com a infratidão Entrada com a infratidão Mas o que faria é a volta que não reconhece o que eu fiz por você A obra da fatalidade, eu sou esprezado sem saber porquê Você sou um povo de mim, só quis vim a conhecer E sinceramente eu hei de te ver Sofrei Só quis vim a conhecer E sinceramente eu hei de te ver Sofrei Laya 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 Eu já passei por quase tudo nessa vida E matéria de barriga Esperar ainda a minha vez Confesso que sou de hoje Mas meu coração é novo, foi assim que vem que vem Deixa a vida me levar, que dá leva a mim Deixa a vida me levar, que dá leva a mim Deixa a vida me levar, que dá leva a mim Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos com você Agradecer e ser meu ao destino que Deus me deu Se for tudo que preciso, como que tenho vivo, de você ela morreu Se a coisa não sai do jeito que eu quero, então eu não me desespero Mas você deixa rolar, aos trancos e barranco ela morreu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, que dá leva a mim Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Obrigado com o Pagodeou Obrigado canal, Pará Pai Dego Tá bom? Mandação com o Durano Pará Valeu pela moral gente Até a próxima se Deus quiser Isso é Grupa Pagodeou